Olá galera, vamos prosseguindo com a série de Mass Effect 1, edição legendária Bom, estou na lua Estou fazendo essa missão aqui O NC4, renegada Em frente a 6 Agora estou, acho que com condutos do núcleo 2 Agora eu acho que é essa aqui Tem que destruir esses núcleos aqui O problema é a defesa, né mano Isso que é tenso Aí vem, aí vem Isso, vai pra lá se matar, porra Toma O hackeamento é muito bom Tá carregando Hackeado O que é isso? O que é isso? É, garros, hein mano? Caiu de novo Esses aqui eu acho que eu nem preciso destruir O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Foi aquele lá, acho que eu não entrei Aqui mesmo Aqui ativou também Ih, caramba Isso aqui vai dar ruim, mano Isso aqui vai dar ruim Ah, cerrou, já fiquei sozinho de novo na parada Vou sair Ah, tá louco, meus caras caem muito rápido Muito rápido Com essas inimigas aqui, acho que as mais fortes que eu enfrentei até agora Esses maquinário Aqui, hein, hão? E aí . 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 ? Drones de segurança adicional ativado Aí vem Drones de segurança adicional 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 Drones de segurança ad calor Drones de segurança ad heroin Drones de segurança adicional Drones de segurança adicional Vamos lá. Paládio. Um grande depósito de paládio, hein? Não quero falar, mano. Não quero falar, mano. Vamos entrar aqui, mano. Um grande depósito de paládio, hein? Agora vai só aparecer isso aí pra mim, enquanto eu não aliviar os itens que eu não quero. Até vamos ver aqui. É ruim que tem que ser um por um, ó. Esse aí eu vou fazer fora da série, melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abertura 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 最後 ry Errei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda mais o cara levar dano desse nessa dificuldade. É tenso demais. Tchau, tchau. 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 o tamanho desses besouros corpo turin mais uma insignia turin galera isso aqui é um bicho é uma raiz isso aqui parece a gente Não tem mais nada aqui, vou voltar para Normandie. Bom, vamos ver aqui galera. Bom, devo informar agora que os mercenários foram, que a situação foi resolvida no caso. Preciso ir agora ao sistema Macedon no aglomerado Artemis Tau. E investigar a base mercenária. Espero que isso tenha ajudado a você encontrar uma paz, comandante. Obrigado. Aqui. Acho que é aqui, mano. Só recapitular aqui. Sistema Macedon. Aqui, ó. Já que estamos aqui, vamos ver o que tem nesse lugar. Já vamos explorar tudo aqui. Os planetas. Depois, se por acaso ficar alguma coisa para trás, vou ter que fazer uma revisão. Visitar todos esses sistemas aqui. Para ver se eu não deixei nada para trás. Aqui tem alguma coisa. Essa linha de detrito aqui, ó. Agora não é o caso. Vou visitar esses quatro aqui, mano. Só para dar uma verificada nos planetas e explorar eles. Olha aí, ó. Eu gosto de mais effect 2 que mais effect... Opa, aqui, ó. Mais effect 2 mostra as porcentagens, né? De cada sistema. Aqui eu posso aterrissar, ó. E aí, ó. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?